Olá povo amado, povo querido, estamos iniciando mais um dia da nossa Novena Maria Passa na Frente. Este mês de abril tem sido muito especial, mês em que celebramos a ressurreição do Senhor, mês da divina misericórdia de Jesus para nós. Hoje também confiemos tudo ao doce coração da sempre Virgem Maria. Quero convidar você também a nos acompanhar pelo nosso perfil no Instagram, arroba novenamariapassanafrente e também enviar os seus pedidos e intenções através do nosso site juntos.redevida.com.br e com muita alegria iniciemos mais um dia da nossa Novena Maria Passa na Frente. O Papa Francisco ensina que a Maria é a mãe que, com paciência e ternura, nos leva a Deus, para que Ele desate os nós da nossa alma. Estamos começando a nossa Novena Maria Passa na Frente, Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções, e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, oitavo dia da nossa Novena Perpétua, pediremos Maria, passa na frente dos meus afetos e relacionamentos. Com alegria neste dia, celebrando mais um dia da nossa Novena Maria Passa na Frente, e vamos rezar hoje, pedindo Maria, passa na frente dos meus afetos e relacionamentos. É a Mãe que intercede por tudo aquilo que vivemos, dos nossos afetos, dos relacionamentos que temos, e por isso eu te convido, consagre a Nossa Senhora todos os sentimentos, para que sejam sadios, bons, prudentes, para que os seus relacionamentos sejam também vividos diante da graça de Deus, do amor do Senhor e a proteção de Nossa Senhora. E por isso, também sobre os nossos afetos e relacionamentos, peçamos os dons e as graças do Espírito Santo e juntos rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos que Maria passe na frente dos nossos afetos e relacionamentos. Maria, passa na frente dos meus amigos e dos meus inimigos. Maria, passa na frente da minha afetividade. Maria, passa na frente de quem eu amo. Maria, passa na frente dos meus relacionamentos. Maria, passa na frente da maneira como lido com as pessoas, os fatos e os acontecimentos. Maria, passa na frente para que as nossas conversas e tarefas sejam sempre conduzidas pelos santos anjos. Maria, passa na frente das nossas brincadeiras e trabalhos, lazeres e decisões. Maria, passa na frente para que eu ande sempre no caminho da santidade, da pureza e da verdade. Maria, passa na frente para que prossiga com misericórdia e mansidão. Maria, passa na frente para que eu não dê atenção às brigas e fofocas. Maria, passa na frente daqueles que me magoaram, traíram e trapacearam. Maria, passa na frente daqueles que falam algo sobre mim. Maria, passa na frente daqueles que pensam algo sobre mim. Maria, passa na frente para que o olhar arrogante não me veja. Maria, passa na frente para que a língua do mal não me fira. Maria, passa na frente para que a mão malvada não me toque. Maria, passa na frente para que eu não seja causa de queda para ninguém. Maria, passa na frente para que em mim tudo esteja ordenado para a glória de Deus uno e trino. Apresente a Nossa Senhora também agora suas intenções e necessidades deste dia. E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria, passa na frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe, vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que Ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide por todo mundo e anunciem. Queridos irmãos e irmãs, mais um dia da nossa novena, em que a Palavra de Deus vem também nos educar, nos fortalecer, nos alimentar. A Palavra de Deus é alimento, fonte de ânimo para a nossa vida. E diante da falta de fé que eles tinham vivido, Jesus os repreende, chama a atenção deles. Mas mesmo assim, veja que bonito, Jesus não deixa de acreditar que eles podiam seguir, que era preciso contar com eles. Deus não precisa de mim e de você para que o seu Evangelho seja anunciado. Ele poderia fazer tudo sozinho. Neste sábado, nesse dia 15, nós ainda estamos contemplando a ressurreição do Senhor, a alegria de Jesus vencer a morte. E o Senhor olha para mim e para você, confia em nós. Diz também a mim e a você, vai pelo mundo. Aí nas suas realidades, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, seja testemunha. Ele está vivo. Já não há morte que tenha vencido, mas é o Deus que nós seguimos e adoramos que vence. E por isso o ressuscitado está. Este é o domingo, o final de semana, não é? O final de semana, estamos neste sábado. E vivemos também o final de semana, da divina misericórdia de Jesus. Peçamos a misericórdia de Deus sobre nós. E peçamos ainda, Maria, passa na frente. A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Ele vem diretamente do Evangelho, segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria, na ocasião da visitação, a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista, a criança se mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva Maria por sua fé, Maria entoa, então, o Magnificat como resposta. E nós agora vamos também entoar como Maria este cântico de louvor a Deus, Agradecidos ao Senhor por mais este dia em que vivemos a nossa novena Maria passa na frente. A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas Santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos os que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens Saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como estava prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos Para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eu quero rezar também esta Ave Maria por você Pela sua intenção, sua vida Por isso, junto do coração de Nossa Senhora Digamos juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Maria Passando na Frente Quero agradecer a Nossa Senhora Maria Passa na Frente Por esta novena maravilhosa Que eu estava desenganada pelo médico Tenho 74 anos Tive dois infartos E tive Covid E graças a Deus Hoje estou 70% melhor Encontrei um médico Maria Passou na Frente Que me deu um médico bom Eu já estou bem melhor Graças a Deus Você sabe que todos os dias A Rede Vida está entrando em muitos lares São centenas de famílias Casas Pessoas que são encontradas Pelo anúncio do amor de Deus Feito aqui Através de cada programa Novena De cada momento de oração Dos terços rezados Das madrugadas Dos dias e as tardes Que nós dedicamos Para que o anúncio do Evangelho Chegue até o seu lar Lugares às vezes Que não tem a oportunidade De ter uma missa diária Lugares mais distantes De acessos mais difíceis Mas a Rede Vida Está presente aí E eu Padre Rodolfo Camarota Tenho também entrado Aí na sua casa Todos os dias Através da novena Maria Passa na Frente Por isso De coração aberto Com carinho Com gratidão Quero agradecer A quem já se tornou Benfeitor Dessa nossa novena E convidar você Se você ainda Não faz parte Desta família Ligue para nós Entre em contato Conosco E seja também Um filho de Nossa Senhora Que colabora Com esse momento Do anúncio Do amor de Deus Pela intercessão De Nossa Senhora Ligando agora Para o 11 9 913009207 Mande sua mensagem Para o nosso WhatsApp Também o nosso Pix Ou entrando em contato No juntos.redevida.com.br Nós contamos com você Benção do Santíssimo Quero agradecer a você Querido irmão Querida irmã Que tem estado comigo Aqui todos os dias Você que manda O seu pedido de oração Sua intenção E também especialmente Agradecer Quem se torna Benfeitor Da nossa novena Maria Passa na Frente Porque isso nos ajuda A prosseguir aqui Todos os dias Eu quero agradecer A você Geralda Celestino De Moraes De Cajuru São Paulo Antônio José da Silva De Cabo de Santo Agostinho Pernambuco E Lúcia de Andrade De Rio Negro Paraná Muito obrigado Deus abençoe vocês Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Agradeçamos a Jesus Por este dia Agradeçamos ao Senhor Por sua proteção E misericórdia Sobre todos nós Pedindo as graças Do coração de Jesus Sobre a nossa vida E eu peço a você Que neste momento Pegue a sua água Os objetos Que você quer Que sejam abençoados E eu farei esta bênção Agora na presença de Jesus Sobre a água E todos os objetos Que você agora Apresenta Dignai-vos Senhor Abençoar esta água A criatura vossa Abençoar também A todos os objetos Que nós apresentamos Para que esta criatura sua Sendo tomada Levada aos enfermos Trazida e aspedida Em nossas casas Nos ajude a recordar A sua misericórdia Bondade e amor Por Cristo Nosso Senhor Amém Se você puder Tome um pouco Desta água Guarde Eleve-a também Aos enfermos E vamos pedir agora Estas bênçãos De Jesus Sobre nós Sobre este nosso Dia da novena Maria que vai Passando a frente Intercedendo por nós Intercedendo pela Nossa vida E agora Jesus Que nos abençoa Que abençoa você Sua casa O lugar onde você está Peça a Jesus Agora esta bênção Creia no poder De Jesus Sobre a sua vida Neste instante E que desça Sobre você O lugar onde você está Sua saúde Família Sua caminhada As bênçãos Do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja Louvado Dezena do Terço De Maria Passa na Frente Olá meus irmãos e irmãs E eu quero oferecer Mais uma dezena Do nosso Terço Maria Passa na Frente E nesta dezena Quero rezar com você E também Por você Pedindo por todos Os nossos afetos Pelos relacionamentos Que temos Em nossa vida Que Nossa Senhora Interceda Para que nós Tenhamos relações E afetos Sadios Por isso Reze comigo Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E peça Maria Passa na Frente Dos meus afetos E relacionamentos Maria Passa na Frente Do amor Não correspondido Maria Passa na Frente Das minhas Amizades Maria Passa na Frente Dos que estão Com o coração Aflito Agora Maria Passa na Frente De todas as Injustiças Maria Passa na Frente Da Prática Do Perdão Maria Passa na Frente Da Preparação Para o Sagrado Matrimônio Maria Passa na Frente Do amor E Harmonia No Casamento Maria Passa na Frente Dos amigos Que são também Como nossa família Maria Passa na Frente Do meu amor Próprio Nossa Senhora Interceda Por todas as Nossas relações Pelos sentimentos Que trazemos Por aquelas Pessoas Com quem convivemos E que se tornam Parte da nossa vida Intercede E passa Na Frente De todos Os nossos Afetos E relacionamentos E para que nós Tenhamos afetos E relacionamentos Sadios Deus envie sobre você A graça Da proteção De Maria Santíssima Os dons Do Espírito Santo Que te trazem Sabedoria E as bênçãos Do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Nós estamos encerrando Mais um encontro Da nossa novena Mais um dia Que nos consagramos E confiamos A Nossa Senhora Por isso Não esquece Estamos aqui Todos os dias Eu espero você Amanhã também Para mais um dia Da nossa novena Maria Passa Na Frente Todos os dias De segunda a sexta Às duas da manhã E às oito da manhã Estamos aqui Aos sábados Às onze horas E aos domingos Às seis e meia Da manhã Por isso Entre em contato Conosco Se você ainda Não deixou Sua intenção Seu pedido Se você ainda Não se tornou Benfeitor Entre em contato Conosco Pelo nosso WhatsApp No Onze Nove Treze Zero Zero Nove Dois Zero Sete Que é também O número Do nosso Pix Ou entrando Também No nosso Site www.juntos.redevida.com.br Eu espero Por você Eu espero